Oi gente, tudo bem com vocês? Eu estou bem, graças a Deus, graças a Jesus e graças ao Espírito... Ah, não saiu. Salto! Agora saiu. Gente, tudo bem com vocês? Graças e paz, a paz do Senhor, xalão. Como vocês estão? Eu me sou bem, graças a Deus. E é o seguinte, hoje estamos aqui com mais uma dinâmica! Mais uma dinâmica, estamos aqui. E hoje a dinâmica, o tema dessa dinâmica é um tema catiquim pesado. É um tema difícil, mas é um tema que tem muito para nos ensinar. É um tema que torne um pouquinho, mas é bom a gente passar por esse processo de nome desse tema. Que é assim, hoje o tema dessa dinâmica é... Espere no Senhor. Oh my God! Eu sei que você sentiu alguma coisa, porque o esperar é difícil, o esperar é difícil. E hoje a nossa dinâmica vai ser sobre o esperar. Aleluia, glória a Deus. Então vai ser assim. Líder, você vai precisar de café, de água e de dois pratos. E um esponja. O que você vai fazer? Você vai pegar o seu café, aqui já está com café, café e água, misturei café e água e tudo mais. E você vai virar também a sua água num prato. Ou seja, vai precisar de dois pratos. Um prato, você vai colocar café. Tem que ser bem borrado mesmo, entendeu? Tem que ser uma coisinha assim, bem borrada. Pra café. Café e água. Coloca aqui. Misturei café e água. Tem café e água aqui. E você vai colocar num outro prato. Esse prato tem água e esse prato tem café e água. Então é uma mistura maravilhosa aqui. Mas esse prato significa a presença de Deus. A presença de Deus. Significa Deus. E significa o pecado. Ok? Então vamos lá. Essas pãojinhas significam a gente. Antes de tudo, eu quero ler com vocês. O que vocês vão fazer primeiro vai ser ler um versículo bíblico. E que o versículo bíblico está lá em Mateus 6, 6. Que diz. Mas quando orarem, cada um vá para o seu quarto. Feche a porta e ore a seu pai em segredo. Então seu pai, que observe em segredo, os recompensará. Gente, esse versículo, ele é um versículo muito profundo. Então vamos supor que essa daqui é uma esponjinha e tudo mais. Ela estava lá. Ela é uma pessoa. Uma pessoa. Nessa esponjinha. Olha lá. Aqui é uma pessoa. Então. Nessa esponjinha é uma pessoa. E aí. Ela estava lá. No secreto. Falando com Deus. E tudo mais. Falou assim. Deus, olha isso pai. Olha que legal. Muito legal, né? Isso daqui. Aí eu podia fazer, né? O que o senhor acha de o senhor permitir? Mas permitir agora. Mas daqui a 5 minutos não. Não é agora. Seria legal se fosse agora mesmo. E Deus fala com a gente. Filho, eu até permito. Mas não é agora. Espera. Que no tempo certo eu vou falar sim. Mas por enquanto espera. Espera. Porque você está em um processo. Então a gente faz por esse processo. Todo mundo não é. Mas. Às vezes. Nós somos exobedientes. E não passamos para o processo da espera. Então. Essa pessoa. Espanjinha. O que que ela vai fazer? Ela. Acaba que ela vai desobedecer o pai. Ela vai desobedecer o pai. O que que ela pensa? Gente. Deus não está. Passaram muito tempo. Muito tempo. Muito tempo. Muito tempo mesmo. E a espanjinha. Começou a falar. Gente. Deus esqueceu da promessa. Deus esqueceu. Naquele dia que eu falei com ele. Para ele poder. Falar. Né? Daquilo. Para ele poder permitir. Que eu acontecesse comigo na minha vida. Então essa espanjinha vai lá. E faz a cagada. Que cagada. A espanjinha vai lá e peca. Faz a desobediência. Deus. Ele nunca esquece de nada. Deus não esquece de nada. Se Deus falou que ele vai falar. Deus vai falar. Ele vai falar. Independente se vai demorar. Se não vai demorar. Deus vai falar. Porque Deus falou que ele vai falar. Deus fala. Amém gente? Glória a Deus. Então. É o seguinte. Essa espanjinha. Ela foi pecar. Porque ela foi fazer aquilo que Deus não se agrada. Ela falou. Porque Deus falou. Não faz. Não faz. Ela foi fazer. Então o que aconteceu? A espanjinha. Ela pecou. Foi fazer aquilo. Foi fazer aquilo que ela fez. Filho. Não faz isso. Deixa que na hora certa. Eu vou falar com você. Então a espanjinha vai lá pecar. Aí vai. A benção. Falar. Falar. Deus obedecer a Deus. Não fala. Não. Deus esqueceu de mim. Eu vou lá fazer. Não. Eu vou fazer aquele curso. Que Deus falou. Para eu poder esperar. Não. Eu vou fazer aquela faculdade. Que Deus falou para eu esperar. Não. Eu vou. Eu vou ir naquele evento. Que Deus falou para eu esperar. Não. Eu vou fazer aquilo. Que Deus falou para eu esperar. E depois. Quando vai ver. No final de tudo. Como que a situação está. Está horrorosa. A pessoa está horrorosa. Depois. Quando a pessoa olha para ela. Gente. Eu estou tão feia assim mesmo. Estou tão feia assim mesmo. E depois. Quando vai ver o resultado. Depois vai ver. Aquilo que aconteceu. Aquilo que a situação fez. A situação vai olhar para a coisa toda. E vai falar. Gente. Aquilo que era para ser um sonho. Se tornou um pesadelo. Porque não passou pelo processo. De esperar. Então. A bênção. Da pessoa. A pessoa. Ela. Ela vai lá. Chega. E Deus falou. Oi Deus. Tudo bem? Então. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Sabe aquilo que o Senhor falou. Para eu não poder fazer. Então. Eu fiz. Eu fiz. Então. O que a pessoa vai fazer? A pessoa. Ela tem que se arrepender. E na presença de Deus. E se lá. Vai falar. Senhor me perdoa. Porque eu reconheço. Eu reconheço. Que sou pecador. Senhor Deus. Me perdoa. Porque eu reconheço. Que fiz errado. Senhor Deus. Me perdoa. Me perdoa. Porque eu não esperei. Senhor Deus. Me perdoa. Porque eu não fiz o que era certo. Senhor Deus. Me perdoa. Me perdoa. Porque eu pequei. O Senhor diz para eu esperar. E eu não esperei. Me perdoa. Deus. Me lava. Me santifica. Me purifica. Então. Quando essa esponjinha for ver. Quando essa pessoa for ver. Depois. Ela vai ver que toda a sujeira. Que tinha nela. Toda a sujeira. Que tinha nela. Saiu. Toda a sujeira. Aquele pecado. Da desobediência. De não aprender a esperar. Que ela tinha cometido. Saiu. E depois. Quando a esponjinha vai ver. Ela vai olhar novamente para ela. O que a pessoa vai ver. Ela está limpa. A esponja. Ela está limpa. Deus aceita. Deus. Ele nos perdoa. Ele nos aceita. Ele nos aceita de novo. Deus. Ele nos aceita de novo. E quando nós vamos na presença de Deus. E nos arrependemos daquilo que a gente faz. Nós somos santificados. Talvez você venha perguntar. Fernanda. Por que a água ficou assim? A água não é a presença de Deus? Então gente. Isso daqui é para vocês poderem repetir. Para a pessoa poder repetir. Gente. A pessoa pode repetir. Meu Deus. Olha a sujeira do meu pecado. Foi essa sujeira que Jesus carregou naquela cruz do Calvário. Esse pecado. A sujeira desse pecado que essa esponjinha. Essa pessoa cometeu. Essa daqui é a sujeira do pecado dela. Então essa pessoa vai lembrar. Meu Deus. Jesus morreu por mim naquela cruz. E ele carregou sobre si essa sujeira. Esse pecado. Que essa pessoa cometeu. Então foi isso. Essa dinâmica gente. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like. Se inscreve no canal. Não esqueça de compartilhar esse vídeo. com todo mundo. Aleluia gente. Glória a Deus. Beijo para vocês. E xalô. Tchau gente. E vai. Lê a Bíblia. Crente. Não pode faltar essa frase. Tchau.